Gente, não dá nem para dormir, tirar um cochilo da tarde, quando a gente abre tem novidade do Botafogo e essa é uma ótima novidade, a gente fica falando muito de camisa 10, e esse cara é um camisa 10 que com certeza chegaria, pegaria a camisa, jogaria, escolheria, é um cara muito diferenciado e eu gosto muito do futebol dele, Botafogo avalia a situação de Gustavo Scarpa no Palmeiras ele já negociou com o Botafogo no passado, mas o Botafogo não era rico e hoje o Botafogo é rico Gustavo Scarpa ganhou tudo no Palmeiras, dois libertadores jogando como titular, jogou o Mundial, ganhou o Campeonato Paulista e ele não está querendo renovar no Palmeiras, ele quer sair do Palmeiras, ele já acredita que o momento dele passou e o Botafogo entra nessa jogada, já tinha falado do Vitinho, já ia preparar um conteúdo para falar sobre jogadores do Flamengo que seria útil no Botafogo, a gente vai falar muito sobre isso mas Gustavo Scarpa, eu tive que parar, eu tive que olhar e tive que trazer esse vídeo para vocês porque é um vídeo realmente que deixa a gente surpreso e para quem não é botafoguense que acompanha ele vê tanto o nome bom sendo especulado que ele fala, cara, que mundo que a gente vive será que esse cara John Texo mesmo é doido? a gente está vivendo um novo momento, uma nova história do Botafogo vem sendo contada antigamente a camisa do Botafogo era toda, vou tentar usar um termo sutil era feia, não é feia em relação aos patrocínios, era muito ruim em relação a ter patrocínio de tudo que é lado e se você olhasse para os patrocínios, nenhum dele pagava uma quantia tão alta então até o Porta dos Fundos fez uma brincadeira falando de todos os patrocínios que vinha a camisa do Botafogo e hoje a camisa do Botafogo está maravilhosa, só ela, sem nenhum patrocínio ah Diego, até o Lédio Carmona fez uma brincadeira, ah mas se não tem patrocínio não monetiza mas o dono realmente já é monetizado, então o Botafogo tem que escolher materiais ou empresas que queiram colocar sua marca na camisa que realmente vai monetizar, não vai pagar um mil reais, vai pagar dois mil reais nada contra esse valor, a gente sabe que no futebol é muito complicado e é isso, a camisa do Botafogo é linda, a camisa do Botafogo é uma camisa que é a mais bonita do meu ponto de vista, não porque eu sou botafoguense, a mais bonita do futebol brasileiro e a gente está vivendo esse sonho que eu não quero acordar estava me sonhando né, acordei, já vi o Gustavo Scargo, vou voltar a dormir de novo já vi o seu sonho e acordei com mais um jogador e a gente vai trazendo vários, falando vários, até meia noite a gente vai trazer muito vídeo porque esse jogador é um jogador realmente que mexe muito com o mercado do futebol brasileiro então é isso, camisa 10 pesos, esse cara pega a camisa, joga, é um cara realmente muito diferenciado e é isso, tamo junto, um abraço, me segue lá no Instagram que está rolando o sorteio e até o próximo vídeo, fui!